Fala pessoal, beleza? Aqui é Clóvis do canal ZibClássico, mais um vídeo sobre dica rápida no ZBrush E hoje é só um vídeo de agradecimento para você que acompanhou aqui o canal ZibClássico em relação a esses vídeos aí da série As Novas Ferramentas do ZBrush 4R8 Muito obrigado por você ter ficado aqui no canal, ter assistido, ter compartilhado, ter curtido Espero que esses vídeos te ajudem de alguma forma, não só para você que está começando agora mas para você que já trabalha com o ZBrush já há algum tempo Espero realmente do fundo do coração que isso tenha ajudado a todos vocês Obrigado novamente, fique aqui com a gente, se inscreva aqui no canal, curta, compartilhe Está vindo mais vídeos por aí, essa série foi, eu estava publicando só um vídeo por semana mas como eu quero fazer uma série de vídeos aqui para o canal, eu decidi fazer um vídeo por dia e foi uma experiência fantástica fazer esses vídeos todos os dias Cumpri com o objetivo, estou muito feliz com isso e muito disso também cabe a você que aqui se inscreveu aqui no canal também e está acompanhando aqui de alguma forma Muito obrigado novamente e eu vejo vocês nos próximos vídeos Fui! Tchau, obrigado! Até mais galera, grande abraço, viu?